Esse doguinho é muito fofinho, tá vendo? Com esse rabinho abanando, está me querendo Esse doguinho tá um cadinho fedorento Vou levar pra tomar banho, vou botar aqui dentro E um banhinho ele gosta de tomar Ficar quietinho quando vou ensabuar Comida gostosa no pot ele gosta Seu olho brilha Escuta a garota de danos ilha Dá uma lambida Aí pode ficar Pode vir papá Comi todo o jantar Uma água eu quero beber Eu tô pegando Me dá logo a água aí Já tô levando Acho que agora eu durmo, já tá anoitecendo Antes vou fazer cocô porque já tá descendo Acho que hoje eu não durmo, insônia tô tendo Eu vou logo tirar o cocô porque já tá fedendo No sofá eu vou tentar descansar Aqui não, no sofá não vai ficar Comida gostosa no pot ele gosta Já mostra a língua Eu tô batido com o grão na vasilha Ele pira Sobe no sofá Botão quer arrancar Gosta de aprontar Do sofá vão mandar descer Tá abusando Ele só quer saber de morder Eu sou malandro Só quero brincar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho